Obrigado meu Deus por mais um dia de vida. A vida é um milagre que se repete a cada novo amanhecer. Por isso, todos os dias, a primeira coisa que devemos fazer é abrir os olhos e agradecer a Deus por estar vivo. Estar vivo é a resposta de Deus a todos os nossos problemas. Pois se estamos vivos, temos a oportunidade de tentar, de mudar aquilo que não gostamos em nós e do que está ao nosso redor. Nem sempre vamos acertar, mas se um novo dia se coloca diante de nós, uma nova oportunidade surge. Cada dia é um recomeço, é um renascimento. Cada dia de vida merece ser celebrado e vivido com alegria, com motivação. Pois todos os dias, temos a chance de ser felizes. A felicidade não vai chegar em nossas vidas de repente. Ela é construída diariamente, dia após dia. Ela se encontra nas pequenas coisas da vida, nas simples coisas da vida. E cabe a nós, ter a sabedoria para reconhecê-las e para viver a felicidade com simplicidade e humildade. Deus é bom e a todos nos deu a vida e a oportunidade de sermos felizes. Por isso, vamos agradecer a Deus pelo milagre da vida, por mais este dia de vida. Que você tenha um excelente dia e fique com Deus. Que você tenha um excelente dia e fique com Deus.